A CIDADE NO BRASIL Fala a bola por aqui galera, emoção de união e Real Goiano É Jardel, Real Goiano sub-20 aí que fez um excelente jogo contra a equipe do Real Goiano principal aí Mas infelizmente não conseguiu a vitória pra equipe E já tá decidido esse grupo né Jardel, esse grupo aí já tá decidido Esse jogo aí é só pra cumprir a tabela O Real Goiano e o Alfa estão classificados, a gente pode dizer assim Não matematicamente, mas já estão classificadas as duas equipes É no caso pra ter uma mudança aí o Real Goiano tem que ganhar os dois jogos O União IP tem que ganhar hoje e ainda ganhar do RB que é uma situação muito complicada de ganhar daquela equipe com a equipe que tem Exatamente, nós estamos recebendo uma visita aqui no estúdio né Neguera É, nosso estúdio tá mais brilhante hoje O América que deixaram o Boi fugir com a corda no último lance Estão passando por aqui hein Para dar um salve na transmissão O América tá classificado, vai pegar uma pedreira hein É Jardel, e a gente mandar um abraço pra todas as meninas aí do América E as que estão aqui também na cabine com a gente E até agora o melhor jogo do dia né Jardel Protagonizado pelas meninas e o melhor jogo até agora Tem tudo pra ser um dos melhores jogos do dia hein A Elana que não jogou né Neguera, tava expulsa Deu uma de goleira no último jogo né É Elana E foi expulsa meu amigo E desfalcou a equipe no jogo de hoje Mas diz que promete voltar com tudo pra semifinal E a Elana aí que ela sabe, que eu sempre falo pra ela Que é um dos principais jogadores aí do município Tem tudo aí pra fazer um excelente campeonato aí O jogo tá mais morno que água de banho-maria viu Neguera Roubou a bola ali, agora um lacinho mais ou menos ali Ia saindo do gol vitório, deslizando Tentava a defesa, escanteio Já é reversão, é um show de reversão Tentava por ali Novo Plano, parece que o Novo Plano veio mais animado pro jogo hein Neguera Eu acho que algum time do Novo Plano aí vai classificar nesse grupo né É, tem três times do Novo Plano né Três times do Novo Plano não tem como não classificar Ninguém tem que passar Mas uma grande equipe aí do Real Goiano já tá classificada aí pra próxima fase A equipe do União parece que trouxe alguns reforços ali né Jardel Pra essa partida, mas até agora não surtiu nenhum efeito positivo aí Essas mudanças que o técnico trouxe aí pra sua equipe Nós estamos avistando ali no banco de reservas ali o glorioso Gabriel Motinha Está de treinador hoje hein Neguera Será que vai trazer sorte aí pra equipe Goiano Goiano Sub-20, o Gabriel Motinha? Será que temos aí um novo técnico surgindo aí em Jardel no município? É rapaz Nós já estamos aposentando já Entregou a rapadura ali, olha a batida Caiu o goleiro Mas a bola passou longe do gol Rafael, derrubada ali, Rafael é falta Essas equipes gostam bastante de fazer falta hein Neguera É, tem uma grande possibilidade aí das faltas serem estouradas A equipe do Real Goiano Sub-20 tem jogadores de muita velocidade né Jardel E apesar de cometerem também bastante falta É uma equipe que sofre muitas faltas aí no decorrer da partida Exatamente Exatamente, como diria o Negueva né Negueva Com o goleirão ali do União A gente vê nas duas partidas aí Que ele fez a primeira e essa agora É um goleiro bem, como a gente pode dizer, espalhafatoso né Jardel Ele pula em todas as bolas Mesmo que vai em direção ao gol, fora E vibra bastante Isso aí pode ser um diferencial para a equipe do União nesse jogo né O importante é sair na foto né Negueva Quem não é visto não é lembrado Viu como você lembrou de iri A árbitra Cleo marcou uma falta ali O jogador até perdeu a chuteira ali no decorrer do lance E uma falta perigosa para a equipe do União NP A árbitra Cleo que gosta de dar uma falta em um cartão em Negueva É e eu estou achando até estranho, ela diminuiu bastante aí Depois de algumas cobranças aí dos atletas e dirigentes aí das equipes Diminuiu bastante a quantidade de cartões Vem para a batida Ela passou Zumindo ali hein É o problema do cartão assim né Negueva É que Às vezes dá o cartão para o cara E ele Mais uma falta no Rafael Rafael hoje vai sair roxo daí É o que a gente vem comentando Já bastante faltas aí Tem que tomar cuidado as equipes Para não estourar as faltas ali Pode falar o Rafael também não perde a viagem tá O pessoal está dando Umas pancadas nele hein Pode contar que ele vai recuperar aí tá Você quer ver daqui a pouco É daqui a pouco É sim Um acontecido aí Se deixar ele nervoso ali é meio perigoso né Jardão Já estão derrubando ele Já é a terceira vez Ele está levantando Agora ele vai botar um no chão aí É a mistura ali do Alex Paulada né Jardão É a mistura do Alex Paulada com o outro Alex também né Que não perde a viagem Não perde a viagem Sempre está Dando uma catracada ali nos jogadores ali Adversários Né Gué Vou aproveitar aqui hein Mandar um abraço para a nossa amiga Adriel Grande jogador Adriel Nós vimos a Dani né Lembramos do Adriel Um abração para o Adriel Deve estar assistindo a gente né Deve estar assistindo a gente em casa No conforto Mandar um abraço galera Aí está acontecendo o carnaval em Chupinguaia né Mandar um abraço para o Bloquinho Revoada Bloquinho Revoada Botou para derreter ontem no carnaval né Gué É e eu que moro ali perto do Do Motoclube Que sofro né Jardão Você pula o carnaval sem querer Vai só que é Hoje tem de novo Bloquinho Revoada lá no A galera hoje vai participar aí O carnaval de Chupinguaia É o CHP Folia né Gué Vai passar por lá hoje né Gué Ou vai pular lá do lado de sua casa mesmo Lá de casa mesmo né Pertinho ali é Aproveitar e mandar um abraço para a Ciliane Para o Lincoln Com toda a galera do Bloquinho Revoada Só tem gente boa naquele Bloquinho viu É igual Eu sou um cara mais caseiro Jardão Eu sou um cara mais tranquilo Eu gosto de estar no conforto de casa Com a minha família É meu Meu prazer diário é estar em casa Tranquilo Abração para a Ciliane Passou também por aqui Toda a galera do Bloquinho Revoada do Mercado Texas E o Lincoln aí que é um grande amigo aí Que ele tá Já me passou até o contato dele Porque direto eu tô passando ali no Mercado Texas Roubou a bola Olha a chegada Vitória Estufou o peito Fez uma defesaça hein É o Rodrigo Goleirão Rodrigo Cresceu ali Ficou gigantão E salvou aí o primeiro gol aí Seria o primeiro gol da equipe Novo Plano União Novo Plano Né Geba aí na Na enquete de ontem Foi um massacre hein Todo mundo achando que o Real Goiano Sub-20 vai atropelar aí A equipe do União Novo Plano E até o momento não é isso que a gente tá vendo né E a gente vê um jogo muito truncado né Jardel As equipes sem Sem inspiração ali Um jogo muito truncado Nenhuma equipe demonstrou inspiração aí até o momento E desse jeito vai ser muito complicado aí Uma equipe abrir um placar elástico Como foi a votação Na live de ontem É isso mesmo né Geba E já foi uma meia dúzia de faltas aí tá Eu acredito que o Real Goiano tá por uma pra estourar aí Vem a batida na barreira Como manda o manual Como não deve ser né Esse aí tá na parte Como não deve chutar uma falta E Fogo muito embolado né Jardel A gente Sabe que os princípios Os princípios básicos aí do Do tal é Movimentação Toque de bola E as equipes muito, muito, muito Emboladas e Toda bola tem 3, 4 jogador ali Embolado Um jogo Muito complicado aí Para as duas equipes até esse momento É um jogo é complicado mesmo 0x0 no placar 10 minutos rodados já Muito truncado o jogo Simbolou com a bola ali Fica um bate e rebate danado né Neguera Mandar um salve aí para A galera que tá aqui na live curtindo Com o Real Goiano Tem o Davi David Tem o Carlos O Rony Cleito Que é atleta do Real Goiano É Principal né O time principal Muito bom jogador Tem o Marcelo Marcelo não Marcelo é do Maestro Marcelão Ô Marcelão Que segundo informações aí O Maestro também tem Tem novidades aí Para Para a próxima partida né O Jardel É promete reforçar bem a equipe aí O Maestro Futsal Neguera aproveitar e mandar um abraço Para o nosso amigo Macaúba Tá lá na fazenda Santa Valmira Pessoal acompanhando a gente aí Nas fazendas No interior aí Finalzinho de sábado né Neguera O pessoal tá aí Quem sabe assando uma carninha Tranquilo Reunindo Curtindo a gente Coloca a televisão Para o lado de fora Na varanda né Neguera Ou senta no sofazão Na sala Fica ali Curtindo a gente A Norte TV É rodada É um jogo atrás do outro Aqui Na Norte TV Caprichando cada vez mais Para que a transmissão Chega Na melhor forma possível No conforto do seu lar aí Onde você estiver Um abraço Macaúba Você sempre tá com a gente Aqui meu amigo Gratidão aí Pela sua presença Nas nossas lives Abração Como você disse né Tá tendo carnaval aí A maioria do pessoal gosta Antes de ir pra festa Que começa mais tarde O pessoal tá em casa Curtindo aí O sabadão Coloca a Norte TV Na televisão lá e Todo mundo ligadinho aí Acompanhando a transmissão É por falar nisso Do seu Chico Cervejinha geladinha Suco refrigerante Bebidos em geral E é claro Aquele espetinho Que Você sabe É uma delícia Espetinho do seu Chico Recuada de bola aí né Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar né E como você Um local ali Disputado igual é O espetinho do seu Chico ali Não tem como Falar da qualidade né Jardel Que todo mundo quer tá ali Todo mundo quer tá Com a sua família Curtindo ali Aquele momento Então É um local ali De lazer pra você E toda a sua família E ainda Um melhor espetinho Da cidade Vem pra batida ali Quem sabe agora Vamos movimentar o placar Né Guéba Esse lance aí É perigoso hein E o goleiro ali Tomou o cartão amarelo Jardel Com reclamação Reclamou demais Levou o cartão amarelo Que batida Mais chocha né Guéba Sem perigo nenhum A bola sobe pro Rafael Rafael se cai Cava a falta Não cavou a falta Opa Né Guéba Eu vi O que Ele não viu Nós vimos o que A arbitragem não viu Exatamente A gente viu O que a arbitragem não viu O Jardel Mas eu não tô aqui Defendendo a arbitragem Mas Os dois árbitros Travam emcobertos ali Pela Um pelo jogador E o outro O próprio goleiro ali Atrapalhando a visão Do árbitros é do burro O goleiro Rodrigo Saiu e não foi pouco Da área ali Tá né Guéba A bola completa ali Fora da área O João Pedro Fala pro Neno Fazer um gol pra mim Hoje o Neno Não fez gol ainda João Pedro O Neno O Neno é o Krebs O Krebs É o expulso do Como técnico E agora tá ali como Jogador hein Daqui a pouquinho Não entra aí Não tá no jogo não O Neno Movimento da bola O jogo União Novo Plano Agora a senhora Chegada Rafael dominou Quando dominou Já tinha passado Muito da bola Mas a bola Acabou sobrando pra ele Quem sabe agora Rafael de Bico Desvia no caminho Ali a bola E sai É escanteio O time do O time do União NP ali Muito nervoso né Gritando Tanto com seus Companheiros Quanto com a arbitragem Ali E o time pode sofrer E com Esse nervosismo No decorrer da partida É pode pintar Um cartãozinho aí E botar tudo Água abaixo também Nenhum É Guéba Tá chegando a hora Você que tá em casa No conforto da sua casa Não tenha dúvida Na hora de pedir pizza Você conta com Delivery Soma Vila A melhor pizza Da cidade É Delivery Soma Vila Bora lá pessoal Pede que chega Rapidinho E o sabor É inconfundível Em Chupinguaia Delivery Soma Vila É a melhor pedida E ali tem pra todos Os gostos né Jardel Pra quem gosta A pizza salgada Pizza doce Tudo que você Pedir ali No Delivery Soma Vila Você vai encontrar Um cardápio Um cardápio repleto De variedades E sempre Tem um lançamento Lá Uma pizza Um lançamento Outro dia nós comemos Uma aqui Vinha com pimenta De cheiro Nenhum Pimenta doce Vou lembrar o nome Que eu vou falar Uma delícia Eu não tinha experimentado Ainda Mandaram pra nós Aqui na transmissão Sempre fortalece Nós aqui também O Delivery Soma Vila Sua melhor pedida Daqui a pouquinho Tem pizza chegando Por aqui Viu né Estamos precisando Ficar fortes Pra narrar Os próximos jogos É que O pessoal O pessoal Das equipes Estão precisando Depois de acabar O jogo Do Acabar aqui Nenhum Passar lá Na pizzaria Porque tá O pessoal fraco Sem ânimo E só uma pizza Do Delivery Soma Vila Pra resolver A situação É rapaziada Vamos acelerar Vamos acelerar O pessoal Não tá em ritmo De festa não De carnaval não Olha a bola Teve um pedido Técnico De tempo ali E a Creu Tá ali Distribuindo É igual que falei Né Guero Estourou as faltas Ali Da equipe Do União NP E cartão Amarelo Acho que Pelo número 5 Ali Da equipe Do União NP E tá no jogo Aí o John John Bicicletas Ele que gosta De dar uma bicicleta No jogo Né Guero Tem perigo Não Pra dar Voleio E bicicletas É com o John Mesmo Vem um chute Tá chegado União Manda um abraço Aí pra todo mundo Lá do Do novo plano É o John Entrou aí É um jogador Até Muito qualificado Mas tem um problema Também de ser muito Esquentado Né Jardão Faz É na edição 2000 21 Né Que Jogava pro Deca Ele e o Carlinhos Eles quase eliminaram O time Do branco Que Foi pra final E foi campeão Né Sim Bom jogador Mas às vezes ali Muito esquentado E acaba prejudicando Sua equipe Geralmente Ele vem como titular Da equipe E hoje Ele tá no banco Jogador rápido Aí o John E gosta De fazer uns Marabalismos Aí Uns saltos Aí Uns Jogados de efeito Olha ele Tá na batida Lá o John Levando o trabalho Aí Para o goleiro Caiu e fez a defesa Jogou pra escanteio Aproveitando a passada Do companheiro Ali A bola saiu Forte demais E é lateral Tivemos mais uma faltinha Aí é tiro livre E a gente Vem de dois Grandes jogos Ali né Jardel Com Com vários Gols Ali Esse jogo Sem nenhum Gol Até o momento E sem Grandes Chances Criadas Até o momento Pessoal Tá economizando Aí Gols Eu quero é gritar Gol O tempo Tá rodando Estamos chegando Ao fim No primeiro tempo Zero a zero No placar Olha a batida Olha o gol Gol É né Guerva Fica meio que rindo ali O jogador Foi o Matheus O Matheus Nem ele acreditou Ele sai rindo ali Surpreso Acredito O atleta Que tava na frente Acabou atrapalhando O goleiro O Matheus Continua rindo ali Felizão Com o gol Que fez Um gol Improvável Né Guerva Um gol muito Improvável ali Ficou meio Desplicente O atleta E aí O atleta O atleta O atleta Tempo, bola rolando, União Novo Plano e Real Goiano, olha o John, já meteu um efeito na bola ali, a galera já gostou, hein, Nengueva? Nós falamos, nós falamos. É, ele gosta de fazer bastante jogada de efeito ali, é um bom jogador. Ele gosta de uma firolinha, né? Bola no John, esticou todo ali e ia conseguindo. O homem tá expirado, hein, Nengueva? Ó. É, já ergueu as calças ali, estilo Cristiano Ronaldo e vai pro jogo ali o John tentando ampliar o marcador pra equipe do Real Goiano Sub-20. É, movimento da bola ali. Vem no toque de bola. Bola esticada demais. Primeira bola trabalhada ali, né, da equipe do Real Goiano. Mas muita força ali pro Matheus, mas pelo menos já demonstra um pouco mais de seriedade ali a equipe do Real Goiano. vem o União Novo Plano, a bola fica mascada ali, o goleiro cai, tenta a defesa, no bate-rebate, bola aqui na lateral. Chegou ali, fez o corte, quem tá por ali é o Thiago, vibrou bastante o Thiago, hein. É um clássico lá do Distrito, hein, Nengueva? Só te lembrando. É um clássico lá do Novo Plano. Depois vai ter a resenha, né, Nengueva? Isso daí, galera, vai ser tudo amigo aí. É. Quem ganhar vai resenhar com quem perdeu aí, hein. O jogador ali gritou ali, mas só que, pra quem não sabe, ele é passivo até pra cartão amarelo. Você pode vibrar, sim, todo jogador fizer uma defesa ou vibrar, você pode, mas não na cara do adversário. Isso aí é passivo de cartão amarelo. O Bernal, né, que saiu de graça aí pro... O papo aí... O jogo deu uma melhoradinha, a torcida vem junto. Bela interceptação, mas na hora do passe, né, Nengueva? É, o John ali, que é acostumado a fazer o afiúla, tomou uma caneta ali linda do jogador ali, que saiu e a torcida também gostou, hein, Jardão? É, o John vai fazer o Enem esse ano aí, não precisa nem comprar a caneta mais. Não, ele já tá... É só guardar essa aí. Que tá preparado pro Enem 2024. É só guardar essa aí e se apresentar no lugar da prova, no local de prova, né. E a tela pegando o Jenson ali, o papai aí recente, né, que é todo orgulhoso, com o filhão no colo ali. Tá, já tá trazendo o herdeiro aí pra beirada da quadra pra ver se puxa o talento do pai, né, que a gente sabe que o Jenson é um dos grandes jogadores aí da cidade. E trazendo o seu filho aí pra beirada da quadra. O garotão sempre tá com ele aí, outro dia, lá no campo da Arena Preço Leve, aqui também no ginásio, outro dia eu estava ali, embaixo ali. Conversei um pouco com ele, sempre com o garotão aí. Parabéns ao Jenson, né, cara. Deus abençoe ele e toda a família dele aí. Nessa nova etapa aí, como papai. Um dos mais novos aí da nossa cidade, né. O jogo esquentou, né, Guéba? Ainda bem, hein. Opa! Thiago chegou ali e levantou o campanheiro, como diria o nosso amigo Valmizinho, pra lona. Vem a cobertura, não empurra, empurra. É igual você comentou aí. É bola pro Real Goiânia. O jogo esquentou, mas só que não tá esquentando naquilo que a gente espera, né. Que é jogadas de gol e chances criadas ali. Tá mais um esquentado dos atletas se provocando ali na quadra. Tá mais um bate-rebate, né, Guéba? E o jogo é isso aí. É lá e cá, mas é... Bola sempre em linha reta ali. Não tem um trabalho de bola, uma articulação. Tocar a bola, como diria o Zé do Bolo. Toca a bola, toca a bola. Tocou. Tocou, passou pra receber, não recebeu. Descendo o Real Goiânia. Olha o John. Olha o John preparando ali pra sua bicicleta. Olha a chegada. Eu falei pra você que ele gosta de um lance aí de efeito. E ele ia virar uma bicicleta ali, viu, né, Guéba? Se deixa ele... É, ele já tava preparando ali. O voleio. Querendo arrumar uma confusãozinha ali na equipe adversária. Olha, rapaz. Olha o deboche do John. Olha a batida na hora de... Coloria a pintura, né, Guéba? O Neno me chuta essa bola pra fora. Estragou o lance aí do... Debochado John John. Era a cereja, né, Jardão, que faltava no bolo ali. É, rapaz. Nem todo mundo tem curso de confeiteiro, hein, né, Guéba? Faltou na aula da cereja o Neno. E ele tá ali na marcação já, o Neno. Rapaz. O John aí deu um passe amantegado, hein, né, Guéba? E a equipe do União NP, o jogador número 7 ali, Jardão, deu uma cadência ali, segurando um pouco mais a bola. Não sei por que o técnico não optou por ele ali no começo da partida, mas um jogador ali que deu muita cadência pra equipe do União NP ali. Bola lançada, veio o desvio, que ele tava por ali no John. A defesa feita parcialmente, afastou agora o perigo. Se viesse o toque ali, ia deixar o companheiro numa condição boa. Até o Matheus, é o autor. Olha o goleiro fazendo uma lambança ali, ó. E aí, olha lá. Pronto. Jardel, eu ia comentar isso aí. Ele soltou a bola e depois pegou de novo. Isso aí é dois toques. Ele solta a bola ali, faz a defesa, solta a bola, depois pega de novo e isso é dois toques. O que eu falo, o jogador se coloca numa situação que não precisa ali e acaba prejudicando a sua equipe. É mais ou menos como se ele tivesse soltado a bola. O adversário abafava ele e pegava a bola com a mão de novo. Isso, porque quem tá em casa tem que entender ali é que se o goleiro defender e o árbitro ver que ele espalmou e depois pegou, isso é lance normal. Mas ali ele soltou a bola. Eita, o goleiro chegou primeiro na bola, né, Guéba? Volta pra mim esse lance aí, Felipão. Rapaz do céu, olha lá. Volta de novo, Felipão. Traz na tela, Felipão. O Vitório também, meu Deus, pisou na bola ali. Traz na tela aí, Felipão. O replay, olha lá. Era pra ter mandado voltar. O Vitório ainda deu dois toques na bola, aquele também era dois toques. Rapaz do céu, um lance cheio de... Olha só, né, Guéba? Olha só, olha o goleirão de tal. Rapaz! Esse jogo tá... Aqui tem lance de todo jeito. Tem lance... Golaço, tem jogadaça. E tem lance engraçado como esse, hein, Guéba? O cara chegou na batida e o goleiro tava com a mão já em cima da bola, né, Guéba? Parece uma vez que tinha um meme do Rogério Sennig, o cara vinha bater o pênalti. O Rogério quase pegava a bola primeiro que o... Acho que foi... Que o batedor. Foi o Alexandre Pato, né, quando o Pato tava no Corinthians, assim. É, exatamente. O Rogério foi chegando, chegando, quase tomou a bola do pé do Pato, hein. Mas... Vem pra batida, quem sabe agora? Rolou! Caiu ali, foi o John que salvou, hein, né, Guéba? Salvou uma bela armação de jogada ali. Demorou um pouco pra finalizar e o John chegou. Mas uma bela jogada criada ali. O jogo fica truncado ali no meio. Trava, trava, danado. Tem alguém caído ali sentindo muita dor, viu, né, Guéba? Manda um abraço pra galera que tá interagindo com a gente aí. É... A Michelle, Wesley, o Caliel, a Heloísa, o Fernando. O Fernando tá em Corumbiara, tá acompanhando a gente. Um abração, Fernando, obrigado. É... Wesley comentou. Jogar a bola pra cima não pode pingar no chão. Sim, foi exatamente o que a gente falou. Ele pegou a bola e pingou no chão. Por isso que o árbitro marcou a falta. É, se marcou a falta, é pênalti, né, Guéba? Traz um replay pra mim, Felipão. Se marcou, é pênalti. Dentro da área. Dentíssimo da área, né, Guéba? Mas ali, Jardel, a área... Dentríssimo. A área é a verde. Ah, é, né, Guéba? Tô emocionado aqui, hein? Jardel já tá emocionado. Até criei uma palavra nova, dentíssimo, dentríssimo. É palavra nova, né? Nós vamos criando aqui, ô, Felipão. É um neologismo. Rapaz, eu emocionei. Eu queria um pênalti aqui pra narrar batida de pênalti. Vem, União, um novo plano. O jogo é bom. O jogo melhorou demais no segundo tempo. Batida em cima da barreira. Rebote. Vai sobrar aqui, minha nossa senhora. Que facãozada ali, Jardel. Se acerta também, saiu uma chicotada aqui. Difícil do goleiro pegar, tá? Se acerta certo, ou ia muito bonito no gol, ou ia lá na Vila do Chaves. Como dizia o nosso... Eu tô vendo ali, entrou no jogo ali, o... Pelo Real Goiano. Se eu não me engano, vai entrar aqui o Cauã. É o número 15 que entrou ali, o Gleison. O Gleison que cobrou a lateral ontem dia dentro da quadra, né? Cobrou quase dois metros dentro da quadra. E alguns jogadores ainda queriam reclamar ainda, né, Jardel? É, reclamaram ainda a marcação da arbitragem. Tá no jogo. Bom jogador, Gleison. Tá no meio ali brigando pela bola. Até achei que iria sair como titular hoje. É bem raçudo esse jogador aí. É muito caro. Jardel, o que a gente vinha comentando aí, nas lives passadas, é muito complicado essas equipes com a certa, como a gente pode dizer, dificuldade em colocar essa bola no chão, né? Só bolas altas e o futsal, é muito complicado você... desenrolar um jogo só com bola aérea. Outra reversão ali. Por que essa marcação aí, né, Guilherme? Eles estão cobrando a bola parada, né? Duas reversões seguidas ali. Daqui a bola estava parada. Ih, rapaz. O Nen ajeitou. Olha a chegada, olha o novo plano, olha o gol! Gol da rede! É do União Novo Plano, né, Guilherme? O Nen, você falou, o pessoal pediu, que era um gol do Nen. O Nen entregou a rapadura, né, Guilherme? É, o pessoal pediu um gol pro Nen ali, mas entregou. Olha a chegada, olha o gol! Gol! Tá na rede! Cauã... Salvando a pele do Nen aí, né, Guilherme? Não deu nem tempo, né, cornetar o Nen direito aqui? Não deu nem tempo, porque o Cauã estava na segunda trave ali, tranquilamente, só tirou do goleirão, que nada pode fazer ali, e fez o 2x1 para a equipe do Real Goiano. A equipe do União NP, Jardel, tem que ganhar o jogo para tentar ainda uma classificação na última rodada. E faz o gol de empate, logo na sequência, toma o segundo gol, não pode ter essa desatenção. A equipe que ainda tem, matematicamente, uma chance de se classificar. Falar em ganhando, quem ganhou ali o cartão foi o Atlético do Novo Vanguete. Agora vamos conferir. Olha a batida, boa defesa do goleiro. Goleirão ali. Mas estava em pé ali, não sei se foi o Nen que tomou ali, será, Jardel? Olha a batida, olha o gol! Gol! Está na rede! Com direito à comemoração estilosa ali, né, Guéba? Golaço do Grês, olha outra chance, olha outro gol! Gol! É dele! Marcos! O jogo enlouqueceu, né, Guéba? É, quem estava esperando aí um jogo morno como foi o primeiro tempo? Que jogo agora, a gente presencia aqui, é toma lá da cá, né, Jardel? Sai um aqui, sai outro lá e é trocação franca, como se diz no boxe. Isso é um UFC futebolístico. É trocação de gol aí, né, Guéba? Rapaz, a rapaziada acordou, economizaram o gol no começo. Deixaram o show para o final, hein, Guéba? Roubada de bola. Olha, vem descendo o Real Goiano, quem sabe agora Matheus? Matheus entregou ali para a batida. Quem tentava o chute por ali era o Thiago. Lançamento. Com a falta ali o Zé, pegou uma falta de ataque, né, né, Guéba? Exatamente. O jogador 14 ali agarrou o jogador do Real Goiano e o árbitro Zé marcou a falta. Bora lá, pessoal, bora curtir na nossa live aí, é só clicar no joinha. Olha a batida, caiu ali o goleiro. Fez a defesa e é escanteio, o Real Goiano. Agora o goleiro vai sair ali, pulando igual pipoca ali, acertar a mão dele, hein, Guéba? Jardel, o que eu comentei no início desse jogo, da transmissão desse jogo, esse goleiro ele vibra demais, mas só que às vezes a jogada nem se encerrou e ele tá vibrando ali e perde muito o foco do jogo. Olha a chegada! Tentava por ali o Leonardo, hein? Girou legal ali o Leonardo, encheu o pé. Quase o gol de empate do União, novo plano. Perdido de tempo aí, né, Guéba? Perdido de tempo aí, hein? Lembrar vocês que o melhor delivery da cidade é Delivery Soma Vila, pessoal. Peça sua pizza aí no Delivery Soma Vila. E a gente indica aí, porque sabe que lá é as melhores pizzas da cidade, então quem puder, vai lá, que sempre vai ter o melhor. Olha o que correu ali, hein? Ficar sobre o domínio aí da equipe do Real Goiânia. Em resumo aí, né, Guéba? Muito esforçado esse goleiro aí, né? É um bom goleiro, né? É um jogador que a equipe precisa contar aí, que veste a camisa mesmo, né? É, é igual a gente tá falando aqui, ele só tem que melhorar esse critério dele de comemorar antes da jogada terminar. Porque muitas vezes, no decorrer das partidas, ele comemora ali um lance que a bola ainda está em quadra e acaba tomando um gol. Já repôs a bola ali, chegou o John, fez o corte. Mas só que é... Ia sobrando ali pro Igor, Igor não conseguiu ficar com ela. Bom goleiro, tem tudo aí pra ser... crescer muito aí, ser um goleiro aí que pode ajudar muito a sua equipe. União, olha o enxergador, olha só a batida. Fica ali no bololô, saiu ali com coragem agora o goleiro, hein, Guéba? Botar a mão no bololô daquele ali, meu amigo, mão, cabeça, ombro. É cara chutando bola pra todo lado. E vem o União e o NB, que é um empate, né, Guéba? Não tá contente porque tá... Olha os chutes, a bola ficou ali na trave e eu acho que saiu direto pra fora. O União e o NB é a única coisa que resta pra eles agora, é correr atrás do empate e da vitória. Bola ali no Leonardo, a bola ainda vai... Sobra pra ele aqui, golaço! Gol! Tá na rede! A bola sobrou açucarada pra ele, chegou agora o Real Goiano! Bela defesa do goleirão! É, Jardel, é lá e cai, é lá e cai, que jogão que a gente tá acompanhando agora nesse finalzinho do segundo tempo. O Leonardo fez um golaço aí, aproveitar que ele fez esse golaço, mandar um abraço ali pra Maria, esposa aí do Leonardo, que tá sempre acompanhando ele ali, é jogadora atleta aí do Preço Leve. Mandar um abraço pra ela aí e pra toda a sua família aí que tá acompanhando a gente. E o Leonardo ali, Jardel, a bola sobrou, ele emendou do jeito que ela... Olha o gol! Gol! Tá na rede! É gol contra, né, Guedes? Nem o goleirão acreditou ali nesse gol contra que tomou ali o... O União NP toma mais uma vez ali o gol que deixa a equipe atrás do marcador. As duas vezes empatou e logo na sequência tomou outro gol, Jardel. Não pode, a equipe tem que tá mais concentrada aí. E o jogador ali era só ter acompanhado a jogada melhor, o goleirão também não avisou ele, cabeceou a bola pra trás, tirando totalmente o jogador, o goleirão da jogada. Recebe o cartão ali, a árvore da Krell, que adora dar um cartão, né, Guedes? Distribuiu mais... O que que esse goleiro tá vindo caçar aqui, né, Guedes? E ele... Olha lá, todo mundo brigou com ele, até os árvores do rapaz. Lembrando que ele já tem cartão. Esse goleiro já tem cartão. O que que ele tava vindo aqui, né, Guedes? Até eu quero saber, hein. É, o jogo esquentou mesmo, a rapaziada aí tá conversando. O pessoal deve tá checando se quem levou o cartão já não tem cartão, né, Neguera? Tá, né, Guedes? Tá, cartão pra ele também, pô! Tá, cartão pra ele também, Zé! 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 É, vamos esperar ver o que que essa arbitragem vai definir aí, hein. Ah, ela, pelo sinal que ela fez ali, o jogador entrou em quadra antes do atleta sair da quadra. E tomou o cartão amarelo ali. A gente pode ver o sinal dela ali, falando que ele ultrapassou ali antes do atleta sair. Certo. Fim de papo! Acaba o jogo. O Igor tá louco pra levar um cartão, né, Neguera? Chutou a bola ali, né? E o atleta mesmo, depois que acabar o jogo... Eu vejo a Cráudia que tá colocando a mão... Não. Esse aí passou batido, tá? Passou batido, porque poderia ter tomado... E ter acertado ali alguém e até a comissão de arbitragem dele. É, esse aí não pode, não. Isso é um vacilo aí. Desde necessário. Ele que é um... Um grande garoto aí. Top 10. Um jogo, um jogo bem morno, né, já deu o primeiro tempo e até ali o início do segundo, mas depois um jogo, trocação, franca, sete gols aí e deu o gosto de assistir esse finalzinho ali. Deu o gosto, o jogo tá de parabéns. Obrigado aí a torcida do Real Goiânia que teve na live. Obrigado também a torcida União, o Novo Plano, teve na live. O jogo foi muito bom o segundo tempo inteiro, né, Geber? A reta final principalmente, mas o segundo tempo já começou aí. Colocou o John no jogo, o John foi pra cima, fez uma jogada de efeito, balançou a galera. A galera entrou no clima, o time entrou no clima também, os dois times. A rivalidade local veio à tona ali e fizeram um bom jogo pra galera curtir aí. É isso que a gente quer, né, né, Geber? É. Jardim, aproveitando o gancho ali que eu vi o comentário da Márcia ali, parabenizando a Cleo ali, eu queria deixar o agradecimento aqui. A gente tem muitos atletas aí, até a gente menos às vezes no calor do jogo ali, reclama bastante da arbitragem, mas eu quero deixar os parabéns aí, toda a comissão de arbitragem de Chupinguaia, porque a gente sabe que não é fácil apitar um jogo, se qualificar aí pra estar apitando um jogo. O Zé do Bolo, a Cleo, o Ney, o Everton, desejar aqui parabéns aí a todos os árbitros de Chupinguaia, que não é fácil, mas eles sempre estão aqui saindo de suas casas, deixando sua família, pra estar trazendo o melhor do seu trabalho aqui nas quadras de Chupinguaia e nos campos também. Parabéns aí toda a...